Eu vou ensinar a vocês como tirar a sujeira do banheiro A receita é simples, vocês vão precisar de 4 colheres de detergente De qualquer marca Que boa! Minagre de maçã Pode ser qualquer um Vocês vão colocar 4 colheres de detergente Uma tampa de que boa E 2 colheres de vinagre Bicarbonato de sódio Vocês vão colocar 2 colherzinhas cheias de sopa E desinfetante 4 tampinhas de desinfetante Aí você mistura a receitinha no potinho recipiente Mistura E deixa Meia hora descansando Enquanto isso você vai no seu banheiro E deixa o banheiro de molho com Que boa! E desinfetante Você deixa de molho, não mexe nada Você joga Que boa! E desinfetante Dá só uma passadinha na vassoura Com a vassoura Só para o templo dar no chão Para tirar a sujeira Depois de meia hora Você deixa descansando e vai fazer outra coisa Depois de meia hora Você vai pegar Aquela sua mistura Você vai pegar sua misturinha E vai passar no seu banheiro Enquanto isso eu vou passar Depois eu volto com vocês de novo Pronto Passei em tudo Aí eu vou limpar Tudinho Aí vocês Termina o restante Passar e deixa de molho E só Acabou Então espero que vocês gostem E deixa um like Um joinha aí Obrigada